Amém do céu, amém E não fique parado, vem a rocha com a... E deixar enfadar, deixar lentamente E não fique parado, vem a rocha com a gente A rocha São dois pra lá e dois pra cá que elas gostam A rocha A rocha A rocha Eu vou me levando ó Conce delas Tch-tch-tch-tch, é minta somar Eu vou me levando, vai Conce delas Eu vou me levando E não fiquem parados E não fiquem parados E não fiquem parados E não fiquem parados